E aí, rapaziadinha do YouTube, tudo beleza? Estamos de volta com o 29º episódio de Modern Strike. É, rapaziada, conseguimos os ouros que estavam faltando para comprar a nossa AK-12. Estamos com 2.926 ouros. É nóis, rapaziada. Rapaziadinha, é nóis. Vocês estão vendo também que estamos com 3.159 de crédito. É porque eu fiz aquela doação generosa para o clã, entendeu? Ai, ai. É isso aí, rapaziada. Ai, ai, ai. Vamos conseguir comprar a AKM. Ai, caramba. Irmão. Cara. Olha. Ai, ai, ai. Próxima etapa, rapaziadinha. Ou eu compro os equipamentos, colete, capacete, luva, bota para melhorar o nosso personagem. Ou eu evoluo, né? Melhoram a nossa AK-12. Mas deixa eu ver aqui. Espera aí. Ah, cara. Eu quero saber de uma coisa. Vamos comprar logo ela, vai. Eu estou aguentando. Aguentando de ansiedade. Eu acho que vocês também não, né? Se estiverem com a mesma ansiedade que eu. Olha só, rapaziadinha. Tem essa... Esses... Essas skills aqui, né? Skill que fala, né? Eu acho. Eu acho que é skill. Essas pinturas, vai. É mais fácil. Cara, ela custava cem ouros. Cada uma. Aí teve uma atualização aí, cara. Que subiu para duzentos. Eu falei, pô. Com... Com cem eu já achava difícil comprar. Imagine com duzentos, cara. Aí eu... Desistir, entendeu? Mas isso... É quando tiver sobrando... Ouros, entendeu? Bom... Vamos lá comprar a nossa... AK-12. Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Ah, tá aqui, cara. Dois mil e novecentos. Caramba. Olha. Rapaz, se eu tenho conseguido... Conseguido ela naquele baú, cara. Do diário. Meu irmão. Esse ouro aí eu já usaria para outra coisa, né, cara? É, mas não vamos ficar com pena de gastar esse dinheiro, não, cara. Vai vir mais. Vai vir mais ouros. Vamos lá, né? Caramba. Cara, eu vou clicar aqui no comprar. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu consegui, cara. Olha só, cara. Ela já vem com o compensador. Com o compensador 15. E mira holográfica. Acho que é da vermelha, né? Deve ser da vermelha. Já, já a gente vê. Por dia, trezentos de ouro. Comprar para sempre, 2.900 por dia. Ah, que é tipo aluguel, né? Trezentos de ouro é aluguel. Isso é louco. Bom, vamos comprar para sempre, né, cara? Olha só quanto ela estava custando. 4.142. Só que aí é um jogo de estratégia, né, cara? Entendeu? Você fala, ah, não está na promoção, que não sei o quê. Mas não é. Na verdade, é esse preço mesmo. 2.900. Porque sempre fica nisso, entendeu? Então, vamos lá. Eita. Rapazadinha. Oh, meu Deus. Olha só, cara. Olha. Ah, meu pai eterno. Ai, caramba. Deixa eu ver. Mira holográfica. Vermelha. Olha só, cara. Cara, eu comprei essa da vermelha aqui, ó. Visão vermelha. 1.395. Não sei se a RDS é melhor ou XLR. Cara, eu nem sei, cara. Olha lá. Dano 34. Rapaz. Precisou, 7.10. Cadência de tiro, 660. A cadência é a distância, né, rapaziada? Rapaziada. Cadência de tiro, eu acho que é a distância, né? Ou não. Bom, vamos lá, né, cara? Olha, cara. Olha só, meu irmão. Já vamos testar ela agora. Bom, falta essa aqui, né, cara? E a cara de ouro, 1.390. Caramba. Aqui, ó. Quero comprar da verde. LSR. Bom, depois eu vejo isso aí, né? Já tô falando demais. Já tô com mais de 7 minutos. Então, vamos lá. Vamos testar ela logo. 26 de ouro. Dá uma pena olhar assim pros ouros e ver só 26, cara. Aí não tem problema não. A gente consegue mais. Ai, ai, viu? Cadê? Vamos lá, vamos lá. Vamos na defesa de forte mesmo. Ah, rapaziada. Deixa eu mostrar. Olha só a defesa de forte. 48. Faltam só duas, cara. Só duas pra gente conseguir as luvas do Papai Noel. Talvez a gente consiga agora. Vamos ver, né, cara? É, se der pra jogar duas... É, se der pra jogar duas vezes, beleza. Caso contrário... É porque eu não quero... Não quero fazer duas partidas, rapaziadinha. Porque eu tô querendo diminuir mais as... O tempo desses vídeos, entendeu? Eu quero fazer em média de 15, 17... Até 20 mesmo, tá bom. Eita! Quem é tu? Ai, amiguinho? Beleza, vamos que vamos. Tamo junto, hein? É lá embaixo, hein? Cara, deve ter morrido ali. Mas vamos... Vamos chegar naquele boneco lá. Vou jogar a granada aqui. Vai pra assustar. Caramba, olha só, cara. Voltar, voltar por quê? Eu não sei o que... Pô, foi tão rápido que apareceu um quadrado ali... Com um monte de coisa ali, de dizeres. Tinha até um... Colete, se eu não me engano, né? Cadê tu? Cadê tu? Caramba, o cara tava invisível ali, cara. Eu não vi. Tô louco. Tô doido, cara. O cara na minha frente eu não vi ele. Caraca. Bom, vamos pra cima, vamos pra cima. Caramba, a gente tá com menos, hein? Bora lá, bora lá. Não tem ninguém aí, pensei que tinha. Os caras já deram... Caramba, na hora que eu puxei na mira... Tá vendo aí, rapaziadinha? Por que que eu digo que eu tenho que comprar... Comprar equipamentos melhores pra ele? Pro nosso soldado invernal? Por causa disso. Cadê os caras? Cadê os caras? Tem cara aqui, ó. Ei, 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 ei. O cara também tá de saiga, né, cara? Saiga com melhoria de 19? Toma. Aqui não. Aqui não. Caramba. Ai, ei, 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 ei. Caramba. Ia passar ruim aí. Matei ele. Eu acho que foi por causa do colete. O cara tava com RPK. Nem melhorada não tava. É, beleza. Vamo que vamo. Ai, tem gente atirando em mim atrás aqui, cara. Caramba. Eu fui regenerar, mas não deu. Não deu tempo. Ainda por cima me vieram em dois, né, cara? Pra cima aí não dá. Não dá mesmo. Ih, pelo menos vamos perder, hein. Cadê, 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 cadê? Toma. Toma. Ai, ai. Não deu. Não deu dessa vez. Tá, ouça essa partida, hein. Os caras aqui já estão com 90%. Cadê? Tem ninguém lá no mapa. Uns bonecos lá, né, que diga. Caraca. Caraca. Ainda matei ele ainda. O ruim, cara, é que os caras aqui estão só defendendo ali. Tem três caras da defesa ali, ó. O que é isso, irmão? O que é isso? Faz assim, não. Caramba. Olha o viado, filha da mãe de Itava. Lá em cima. E eu não vi essa pinóia aí. Rapaz. Toma, toma, toma. Dessa vez eu te vi, desgraçado. Ai, eu vou lá em cima pegar esse cara, mano. Vou lá em cima. Quero nem saber. Tá deixando, tá deixando os parceiros passar? Eu vou lá em cima. Não deu tempo, cara. Eu ia atrás do cara, meu. Não deu tempo, cara. Acredita? Deixa eu ver. Soldado Invernal. Olha, vou clicar aqui, ó. Esse bonequinho. Olha lá. Deseja mesmo convidar para juntar-se ao seu clã? Vamos lá. Ele, vamos. Isso, convite foi feito. Não, cara. Eu não quero mais, vai. Quero sair. Quero sair. Eu estou feliz por causa da AK-12. Entendeu? Eu estou feliz por causa da AK-12. Estou feliz porque o canal passou de 200 inscritos já. Entendeu? Bom, vamos aqui ver um negócio aqui no clã. Olha aí, ó. Rapazadinha, eu saí daquele clã que eu estava. E um dos inscritos aqui do canal. Me disse assim, ó. Eu tenho um planeta, eu tenho um... Eu tenho um clã. E eu estou precisando de jogadores lá. Entendeu? Para me ajudar. São poucos, ó. Como você vê, vocês mesmos veem, né? Aí, ó. São poucos. Entendeu? É... Ele falou, ó. São poucos. Está defasado, mas... A gente... Vai subir eles. Vai subir o clã. Então... Aqui, ó. O clã já está no nível 2. Entendeu? Foi isso que me chamou a atenção. Tem 525 mil. Eu acho que é isso. 525... É isso mesmo. 525 mil de créditos já no clã, né? E 1.100 de ouro. Isso sem falar que eu sou moderador, né, cara? Tem um, dois, três, quatro, cinco moderadores. Entendeu? O nome do clã está aí, ó. Quem quiser... Quem quiser entrar, né? Participar. Aí, tá aí, ó. Frota... É... FTI. Frota Invicta. Frota Invicta. Entendeu? Quem quiser entrar. E outra coisa aqui, ó. Vamos aqui nas habilidades. Aí, ó. Nós já temos aí... Um... Uma habilidade já aí de aluguel. Aumenta o número de peites que cada número do clã recebe em batalha. E efeito é mais um pente para cada membro do clã. Que é munição, ó. Tá vendo? É isso aí. Gameplay Suárez. É Gameplay Suárez o nome dele, cara. O nome do canal do... Do inscrito, entendeu? E outra. Rapazadinha. Eu vou deixar o link aqui do canal dele aqui. Vocês... Vão lá. Clique no link. Dá uma força para ele lá, beleza? Gameplay Suárez. Entendeu? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Beleza? Rapazadinha. Tá bom. Compramos a AKM. Eu tô sonhando com a AKM, cara. Meu Deus. Tão alegre que eu tô com a AKM. K12. É, só que falta evoluir ela, né? Melhorar ela. Então... Bom, cara. A gente vai agora partir para cima dos... Eu não sei se eu devo melhorar ela primeiro. Ou se eu... Ou se eu devo melhorar... É... Comprar equipamentos para o nosso soldado invernal. É isso aí. Eu vou ver... É... Eu vou ver aí, cara. Vamos ver. Eu tô feliz. Passamos de 200 inscritos. Entendeu? Logo, logo vai ter um vídeo comemorativo aí dos 200 inscritos, né? E vamos que vamos, cara. Então, rapazadinha. Gostaram do... Do vídeo? Deixa o seu like. Compartilha com os amigos e com... E nas suas redes sociais também. Beleza? Não esquece do like, rapazadinha. E de comentar, hein? Comentário de vocês só fortifica o canal. Beleza? E outras... Ativa o sininho também, cara. Para receber... Perde aí a... Os vídeos aí. Depois aí... Já tá ruim para o YouTube mandar os vídeos. E sem o sininho ativado, aí lascou, cara. Então vamos nessa, rapazadinha. Tamo junto, rapaziada. E fui... Tchau, 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 tchau.